O Ministério Público recomendou que não se deve utilizar meios violentos durante as manifestações em Pernambuco. A recomendação foi encaminhada à Secretaria de Defesa Social de Pernambuco para que os órgãos de segurança pública não utilizem meios violentos durante as manifestações. O MPF pede que armas de baixa letalidade, como balas de borracha, bombas de efeito moral, e spray e gás de pimenta sejam utilizadas quando for extremamente necessário para garantir a integridade física de policiais ou de terceiros. O órgão recomenda ainda que, em hipótese alguma, essas armas sejam usadas contra crianças, adolescentes, gestantes, pessoas com deficiência e idosos. Além disso, os procuradores da República querem que haja harmonia na atuação das polícias civil e militar, no sentido de encaminhar para o mesmo local as pessoas presas nos protestos. O MPF também quer que seja respeitado o direito dos advogados de manterem comunicação reservada com seus clientes, mesmo sem procuração. Outra medida recomendada foi que o poder público não interfira nas atividades exercidas por repórteres, fotógrafos e outros profissionais de comunicação. Caso a recomendação não seja cumprida, o MPF pode adotar medidas judiciais.